Quando veio, mostrou-me as mãos vazias As mãos como os meus dias Tão leves e banais E pediu-me que lhe levasse o medo E eu disse-lhe um segredo Não partas nunca mais E dançou, rodou no chão molhado Num beijo apertado De barco contra o cais E uma asa voa a cada beijo teu Esta noite sou Dono do céu E eu não sei quem te perdeu Abraçou-me Como se abraça ao tempo A vida no momento Em gestos nunca iguais E parou Cantou contra o meu peito Num beijo imperfeito Roubado nos umbrais E partiu Sem me dizer o nome Levando-me o perfume Levando-me o perfume De tantas noites mais E uma asa voa E uma asa voa A cada beijo teu Esta noite sou Dono do céu E eu não sei quem te perdeu E eu não sei quem te perdeu E uma asa voa A cada beijo teu Esta noite sou Dono do céu E eu não sei quem te perdeu Esta música é dedicada a todos os que Amam Porque quem ama Tem medo de perder E eu gostava Que vocês hoje Fossem a minha voz E uma asa E uma asa voa E uma asa voa A cada beijo teu Esta noite sou Dono do céu E eu não sei quem te perdeu E eu não sei quem te perdeu 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 Eu não sei quem te perdeu